Vamos lá, quarta tentativa para começar esse vídeo hoje. Olá pessoal do 3D, tudo bem? Estamos aqui de novo nos meus estúdios, cheio de barulho, de cachorro, caminhão passando, etc. Para falar sobre um assunto extremamente importante, muito complicado, comprido, chatinho. Mas é uma daquelas coisas que no começo parece impossível de entender. Mas aos pouquinhos, à medida que você for treinando e fazendo experiências com isso, vocês vão aprender melhor como é que funciona o render, tanto no Cycles quanto no Eevee. É um assunto bem complicado, extremamente importante dentro da indústria do 3D, independente de ser animação, jogos, etc. O render é um assunto extremamente importante, e é por isso que sempre tem vaga de emprego nessa área, porque é um negócio difícil, chato, tem que estudar muito para aprender e entender. As coisas demoram para você testar e ver se ficou bom, etc. E é extremamente importante, então... É uma área que vale muito a pena vocês se dedicarem e estudarem direitinho, ok? Existem muitos renderizadores no mercado, porque no 3D você tem os softwares onde você faz a modelagem, por exemplo. Hoje em dia é comum você usar um software separado só para criar os materiais também, por exemplo. É muito normal na indústria você usar um software só para modelar, como é o caso do ZBrush, um outro software só para criar os materiais, como é o caso do Substance Painter. Softwares de modelagem, né, de polígono, como é o caso do Blender, no Maya, 3D Max, etc. Geralmente nesses softwares você vai pegar esse material que você criou nos outros e montar a sua cena. A partir do momento que você tem uma cena montada, ou seja, você tem os modelos, você tem os materiais, você tem as luzes, no caso da animação você também vai ter a câmera e os movimentos, a animação dos esqueletos, o que for. Depois que tudo isso está pronto, quando chega a hora de renderizar, também é um software separado, tá? No caso do Blender, ele já vem com 3 render engines próprios dele. Mas se você quiser, você ainda pode instalar outras. Existem outros softwares que você coloca, eles têm add-ons que você pode usar para transmitir essa informação da sua cena 3D para o software de renderização. Então tem gente que usa o Blender gratuitamente, mas na hora do render a pessoa usa um um engine pago, por exemplo. A gente, se for do interesse de vocês, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso outro dia, explicando os outros renderizadores que existem por aí, qual que é a diferença entre cada um, quanto que eles custam, né? Se você usar um render farm na internet, por exemplo, você nem precisa comprar eles, você pode mandar renderizar fora. Mas a ideia do Blender é que você tenha um software que resolve tudo sozinho. Então, a equipe de desenvolvedores criou e está constantemente atualizando duas render engines bem diferentes, que têm funções diferentes, eu vou explicar isso depois, de forma que você consiga realizar o seu projeto, qualquer que seja, usando apenas o Blender e sem precisar pagar a mais para ter um renderizador de grande qualidade, como são os dele. Então, já existiram outros engines no passado, atualmente o Blender tem, o Cycles e o Eevee. O Cycles é um renderizador. Deixa eu mostrar lá no Blender onde que fica isso. Aqui do lado direito, onde tem esses ícones, lá no comecinho, tem um ícone que parece uma câmera DSLR, ali você tem as opçõezinhas, essa janelinha da direita. Tem o Eevee, o Workbench e o Cycles. Deixa eu mostrar o Workbench primeiro. O Workbench é uma render engine que parece muito com a própria interface do Blender. Tá. Ele não vai tentar ser fotorealista, ele não vai tentar botar transparência, eu acho que ele não tem nem materiais, você não pode criar. Quer ver? Deixa eu tentar criar um material. Se eu for aqui no Shading, eu consigo mudar algumas coisas, eu consigo mudar a cor, talvez. Ah, nem isso ele deixa, tá vendo? Isso aqui você usa pra fazer prototipagem, pra fazer... Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cena complicada, eu quero ver se o movimento de câmera tá certo. Então eu quero um render muito rápido, eu não preciso de textura, de materiais, de cabelo, de nada disso. Você pode usar o Workbench, por exemplo, pra fazer um render bem rápido. Eu modelei um personagem e eu quero mandar pro meu cliente ou pros meus colegas do meu grupo. Pode usar o Workbench, porque ele é muito mais rápido do que os outros dois e é muito mais fácil de mexer. Tá. Mas o nosso foco mesmo vai ser no Cycles e no Eevee. Hoje em dia, no Blender, quando você cria um arquivo novo, ele já te manda pro Eevee automaticamente. Por quê? Porque ele é muito mais rápido, mais leve. Esses dois tipos de render engine, que são o Eevee e o Cycles, o Eevee é o renderizador que eles chamam de online, ou seja, ele é feito pra rodar ao vivo no computador. Ele é baseado no mesmo tipo de render engine que usa pra fazer jogos 3D. Tá. Quando você joga um joguinho aí de Xbox, de Wii ou de Playstation, ele tá usando um tipo de renderizador que é o mesmo tipo que o Eevee. É. O Eevee foi construído em cima desse tipo de renderizador. Basicamente, pra poder ser tão rápido assim, ele vai fazer uma série de gambiarras e de truques pra enganar o computador e enganar o nosso olho também. O Cycles, por outro lado, o foco dele vai ser no fotorrealismo. O que o Cycles faz é tentar simular realmente os raios de luz, igual existe na natureza. Ele vai tentar calcular isso. Não vai ser em tempo real. Dependendo da complexidade da cena, né, quanto mais trabalho você der pra esses raios de luz do Cycles, mais lento vai ser o render. Se você tem transparência, reflexão, fumaça, coisas que você precisa calcular, algum tipo de transparência. Se você quer sombra colorida, se você quer cáustics, tudo isso vai aumentar o tempo de render. Se você tiver motion blur também, se você usar a profundidade de campo, tudo isso aumenta o tempo de render porque ele tem que calcular muito mais coisas. É um método meio de força bruta, mas ele vai te dar o resultado mais realista do ponto de vista das leis da física. Outra coisa, o Cycles é mais lento pra renderizar, mas ele é mais fácil pra começar. Então, se você tá começando a mexer com 3D com render agora, o Cycles é mais fácil de entender a princípio. o Eevee, ele vai ter os mesmos princípios do Cycles, mas além disso, você tem que explicar um monte de coisa pra ele. Se você quiser transparência, se você quiser tudo isso, você tem que pedir, você tem que configurar. Ele consegue fazer, mas é mais difícil. Eu vou fazer isso num outro vídeo, porque eu acho mais fácil vocês começarem entendendo como é que o Cycles funciona e depois, em cima disso, a gente vai aprender o que o Eevee precisa adicionalmente, além do que o Cycles precisa.